Olá, eu sou Dani Uchoa, decoradora de festas infantis há quase 10 anos, onde eu já tive a oportunidade de montar mais de 3.400 decorações. Claro que com um volume tão grande desse, dá pra ter histórias pra contar um livro, mas algumas festas, elas me marcaram de forma muito especial e eu queria compartilhar uma delas com vocês. Chegou no escritório uma pessoa que eu vi que era uma pessoa, vamos dizer assim, mais simples do que os clientes que eu tinha o hábito de atender. E eu posso afirmar pra vocês que aquilo deixou o meu coração cheio de alegria. Quando eu o recebi, era um pai, não era uma mãe. Eu perguntei o que tinha motivado ele a chegar até o nosso escritório. E ele disse que desde o primeiro momento que conheceu a Petipoá, o grande sonho dele era fazer a decoração da festa da filha com a gente. Isso daí me deixou muito, muito feliz. E claro que no atendimento, no curso eu passo muito essa questão do atendimento com conexão emocional. Eu comecei a conversar com ele e ele me disse que era garçom, garçom de um restaurante bem tradicional aqui de Fortaleza. E eu passei o orçamento pra ele e ele me disse, Dani, pode ter uma certeza, eu vou fazer a decoração com você. Mesmo que eu tenha que trabalhar todas as quartas-feiras do ano pra poder juntar um dinheiro extra pra realizar o sonho de fazer a decoração com você. Gente, eu juro pra vocês, eu fiquei na torcida gigantesca pra que essa pessoa voltasse pro escritório e fechasse a festa comigo. E depois dos dois, três meses, ele voltou e disse que a estratégia utilizada estava dando certo e que a decoração iria ser com a Petipoá. Vocês já pararam pra pensar o tamanho da responsabilidade que você tem nas suas mãos? Imagina eu saber que aquela pessoa, o nome dele é Júlio, saber que ele iria trabalhar todas as folgas que ele tinha do ano inteiro pra montar a decoração comigo. O que aconteceu? Ele fechou um pacote básico e eu levei um pacote completo. E eu posso afirmar que foi uma das festas que eu mais tive o prazer e que eu mais caprichei, porque eu sabia do tamanho do sonho daquele pai e montar a festa comigo. Claro que o resultado não foi outro. A festa ficou espetacular. Ela era num salão de uma igreja e a festa, eu transformei o salão por completo e a festa ficou extraordinária. Eu fiz questão de ficar lá até a chegada do Júlio, da esposa e da família dele pra poder ver a reação. E quando ele chegou, chorava ele, chorava eu, chorava a minha equipe de montagem. Todo mundo tinha finalmente atingido o objetivo de entregar pro Júlio e a sua família uma festa absolutamente perfeita. E muito além das suas expectativas, muito além do que ele podia imaginar. Vocês imaginam a alegria do meu coração em saber que eu, por um gesto de retribuição, de muito amor e carinho, a uma confiança que me foi passada, eu pude proporcionar uns momentos mais felizes daquela família. É assim que eu me sinto a cada festa montada. É assim que eu me sinto a cada sonho realizado. É por isso que eu sou entusiasta em falar, sonhe junto com o seu cliente o sonho dele. Porque eu garanto que dessa forma você vai ficar eternizado na vida e na memória dessas pessoas pra sempre. Como momento de proporcionar felicidade e realização de um grande sonho. Eu posso garantir que vale a pena.